Oi meus queridos, tudo bem? A receita de hoje são esses pãezinhos aqui com doce de leite e vocês não tem ideia gente da fofura e da gostosura que são esses pãezinhos super fofo, bora fazer? Vou usar 250 ml de leite morno, temperatura de mamadeira 60 gramas de açúcar 8 gramas de fermento seco Vou esperar descansar por 5 minutos Olha, virou uma esponja, tá vendo? Agora eu vou acrescentar os outros ingredientes 1 ovo 20 gramas de óleo 30 gramas de manteiga ou margarina com 80% de lipídio Molinha, ponto de pomada 450 gramas de farinha de trigo 2 colheres de sopa de amido de milho 1 colher de café de sal Com a sua ajuda, em breve o canal chegará a 8 mil inscritos Já se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa um gostei pra fortalecer o canal Não paga nada Mas vai me ajudar bastante E me fala qual é a sua cidade Pra gente mandar um abraço Tchau 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 Vou sovar essa massa por 5 minutos A mão ou na batedeira planetária Tchau 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 depois de sovar por 5 minutos eu vou pôr essa massa para crescer passar um pouquinho de óleo aqui ó vou pôr essa massa para descansar por uma hora no forno desligado com a lâmpada acesa eu vou pôr essa massa para descansar vou dividir em quatro partes e aí 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 então eu abri dividir em quatro agora vou colocar o recheio leite condensado cozido você pode avaliar meu vídeo curtindo e deixando um comentário e aí 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 Vou levar no forno a 180 por uns 30 minutos muito bom gente uma delícia gostou do vídeo Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, muito obrigado Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser